Olá amigos, mais uma vez, vamos raspar aqui novamente a 50 vezes, porque da última vez saiu-nos 2 vezes 10 euros. Para quem não conhece, temos aqui as probabilidades, se alguém quiser pausar o vídeo, temos o 44, 27, 35, 12 e 42. A ver se temos sorte como da outra vez. E em baixo temos 39 com 1000 euros, o 29 com 500 euros, o 21 com 15 euros, 37 com 20 euros. E temos aqui o 43, entre o 42 e o 44. Acho que já andam a gozar com a gente nesta. 50 euros, 23, com 100 mil euros, o 13, foi ao lado, se temos o 12. Bem, quando começa a sortar muito ao lado, temos aqui a letra E. Não sei se temos para mim nesta. O 13 tem 1000 euros, teria 1000 euros. O 40, com 5000. Olha, está aqui as letras E e H. Ao menos não é um X, não é? Mas acho que em algumas raspadinhas o X tem, porém. 33, com 50. O 34, novamente ao lado, com 5000. Olha, 5000. Já era bom. O máximo que saiu agora foi 50 euros, na antiga recompensa. O 11 e ao lado. Bem, esta está mesmo a gozar coisa. Olha, o 11 com 100 mil euros, que ainda era melhor. O 17, com 10 euros. O 16, com 30. Esta não deve ter nada. O 36, ao lado. Olha lá, quantas ao lado. É que aqui estão 5 euros. E, por último, temos o 31. Nada. Que teria 500 euros. A Mega Padmeia, pela... Eu acho que é a terceira vez que eu raspei esta raspadinha. Só uma das vezes. Também joguei poucas, né? Só joguei duas. É que meceu o prémio mínimo. Conheço duas pessoas que na Mini Padmeia acertaram os três chacos dos 150 euros. Ficaram a receber 150 euros durante um ano. Foi um vaiote e outro senhor que mora aqui perto. E já li numa notícia, um senhor já tinha acertado. Acho que foi na de 3 ou de 5 euros, um dos chacos. E depois ainda acertou outros 3 chacos na Mega Padmeia. Grande sorte. Isto é uma emissão de 4 milhões de bilhetes. E temos aqui as probabilidades para quem não conhece o jogo. Que eu gosto sempre de ver. Ok, então agora vamos aos tempos do jogo. Temos aqui um Rainbow. Um arco-íris. Uma carteira. E moedas. Rainbow Wallet Coins. Em inglês. Temos um saquinho. Um saquinho com 3 mil. Temos aqui um osso. Com 10 euros. Temos aqui uma bolacha de cristal. Com 20 euros. Temos aqui uma estrela. Com 25 euros. Um pote de ouro. Com 50 euros. Um chapéu da sorte. Com 200 euros. Outro saco. Outro saco de 3 mil. Bem pessoal. Será que temos aqui mais outro saco? Para fazer os 3 sacos. Era bom, não é? E aqui temos uma moeda da sorte. E aqui temos uma moeda da sorte. Com 500 euros. Temos uma pata. Com 10 euros. Um osso. Ah, parecia que tínhamos osso, mas não. Tínhamos um osso aqui. Olha, era bom se fosse 11 mil. Mas melhor era se ainda tivermos aqui outro saco. Moeda, outra vez de 50 euros. Uma estrela, com 20 euros. Não está a aparecer nenhum número. Está aqui o F. Onde está o outro número? Está escondido. Só vejo aqui o F. Até agora. Ok, e embaixo temos um chapéu da sorte, outra vez. Bem, este não deve ter 100 euros. Um doente. Com 500. Mais um saquinho, vá, vá. Outro saquinho de 3 mil euros. Não. Um pote. Com 1000. E agora, por último, temos outro doente. Com 15. 5 vezes. Um lingote. De ouro. Não me lembro de ver nenhum lingote de ouro. E agora. 10 vezes. Um cofre. Temos algum cofre? Não. 20 vezes. Um diamante. Pois não temos sorte. Não temos diamantes, pois não. Isto é que nos dá aquelas falsas esperanças, não é? Quando vemos dois sacos a aparecer e depois ainda ficamos à espera que apareça outro. Fiquem bem, boa sorte. E até à próxima. Um. 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 Um.